E aí boys, como é que vocês estão? Começando aqui mais um vídeo, cara. Hoje a gente vai reagir a alguns vídeos aqui de animação do canal Feedback King, beleza? Vai dar uma olhada aqui em algumas animações de Minecraft que esse carinha fez. Então, vamos lá. Espero que você esteja preparado para o que vamos observar aqui no vídeo de hoje, beleza? Primeira animação que vamos assistir aqui é Misty tira seu top, sua blusa no caso, né? Animação de Pokémon. Bora lá ver. Já gostei? Referência ao anime. Todo anime tem essa cigarra maldita. Mas que porra de voz é essa? Meu Deus do céu, cara. Tá. Que voz é essa, cara? Meu Deus do céu, cara. Temos um diferencial aqui dessa animação. As vozes perfeitas. É, deram uma bufada aqui na Misty, né? Realmente deram uma valorizada aqui. Tudo bem. Break. Ele não tem uma oportunidade. Eu quero dizer, ele tem o Slow no seu nome. Slowking, você sabe o que fazer. Slowking, use o Mind Control! Use o Exposure. Use o Exposure. Lá vem. Lá vem. Vocês querem apostar comigo o que vem, né? Vamos fazer um bolão? Ela vai ficar pelada. E a outra opção é... Ela vai ficar totalmente pelada. Vamos ver. Qual das duas é a correta. Ok. Aqui vemos um claro exemplo de que se Pokémon fosse um Etty, seria basicamente assim que iria ser. Caralho, o Ash é tipo um tarado, tá ligado? Ele tipo, ele vai caçando garotas pra procurar a calcinha delas. Puta merda, velho. Que porra é essa? Hey Misty, nice tits. Ah, fuck off, bro. Meu Deus do céu, o que que eu tô assistindo a esse ponto eu não sei mais, cara. Sinceramente, eu tô arrependido já de ter clicado nesse vídeo. Bora ouvir outro aqui, vai. Alex, envia nudes para Steve. Minecraft Animation. Lá vem. Ah? 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 Ian, eu estou comiando o café. Ah! 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 O que você acha da minha coca? O que eu esperava também, né cara? E foi isso, a animação foi essa, a piada foi só isso basicamente, ela enfiou um nude pra ele e ele não enviou um de volta. E teve a piadinha do pinto com galinha também que, né, e um milhão de visualizações. Ah cara, na boa, eu não sei, mas na boa, enfim, bora ver mais uma aqui. Animação do Minecraft, Alex comprou uma nova camisa, bora ver. Nem tá justa, né? Steve, o que você acha da minha nova t-shirt? Ele tem um amor de coração na cabeça, é tão romântico. Steve, Steve, você tá bem? Você, tipo, não está dizendo nada. Bem, na minha opinião, você iria parecer muito melhor com a t-shirt. Como um bom pervertido, né? O que que ele poderia, o que outra coisa ele poderia pensar além disso? Um, meus olhos são puros, senhor. Você estava pensando que você ia ficar naked de novo, não era você? Obrigado, eu não acredito que você ia fazer isso pra mim. Esse dia não vai funcionar se você continuar fazendo isso pra mim, Steve. Acabou. A piada foi essa, literalmente. Não, não, não tem nada, tipo, não tem literalmente nada. É só pro cara conseguir botar o peito ali na thumbnail, tá ligado? Maravilhoso, cara. Milhares e centenas de milhares de visualizações. Easy views. Agora, essa aqui é suprema. 3 milhões de visualizações. Tirando leite de vaca no Minecraft. Tá, cerealzinho ali. Creeper, Creeper Poppers. Os background são bem feitos, cara. A animação no geral é bem feitinha, não é algo tosco, tá ligado? O roteiro é tosco, mas enfim. Ah, porra! Estamos todos com a milho. Como eu devo comer meu cereal agora? Eu pergunto onde eu posso comprar mais. Hum? Ok, essa aqui foi boa. Tem um cartaz na geladeira dele. Vaca igual a leite. Perfeito. Ok, vamos lá. Milhares e cães. Então, isso. Ok, isso agora pareceu aqueles animes se cair de putaria. Pareceu basicamente isso. O cara vai se transportar por um mundo totalmente aleatório. Onde ele consegue um harem e qualquer tipo de coisa que remeta a sesgo. Cães. Meu Deus. Eu só preciso do seu leite para o meu cereal. Tá. É... Tá. Agora eu pergunto onde estão as leiteiras. Hum... Bingo! Ok. É só uma cã. Não é grande problema. Só pegar o leite e sair. Simplesmente. Só pegue o leite e saia fora. Tá. Tá bom. Por que eu estou tentando buscar alguma lógica nisso? Eu não sei mais. Por que que deu um zoom ali nas calças dele? Não entendi. Meu Deus. Por que que eu estou assistindo? Ele sabe que fez algo completamente errado. E é por isso que ele está totalmente arrasado. Mas o cereal é mais importante que tudo, guys. Por isso ele continua comendo sem parar. Vocês podem ver pela musiquinha de fundo triste. De aventura. Que ele cometeu um crime. Mas o cereal é mais importante do que tudo. E essa é a lição que aprendemos aqui no vídeo de hoje. Eu... Eu estou em choque. Realmente. É a melhor animação de Minecraft que eu já vi na minha vida. É... Eu estou... Eu estou sem palavras. Nos vemos amanhã. Eu estou sem palavras. 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 Eu estou sem palavras.